O handball do Piauí vive um grande momento, dentro e fora das quadras, mas tudo isso deve-se a uma pessoa, ao professor Juliano Ramos. Professor, grandes momentos, dentro e fora da quadra vive o nosso handball. Com certeza, nosso handball hoje está entre os melhores do Brasil, nosso nível está entre os melhores, e estamos tendo a oportunidade de trazer para cá, para a nossa cidade, para o nosso estado, essa grande competição. É a segunda do ano, trouxemos o Campeonato Brasileiro, o Cadete, que tivemos o prazer de ser campeão brasileiro aqui dentro de casa pela primeira vez, e agora estamos trazendo a Copa Nordeste de handball, que nós temos a hegemonia, nós somos atual heptacampeão do Nordeste, e estamos tentando, pela oitava vez consecutivas, ser campeão dessa grande competição. Vale lembrar que o handball piauiense já tem atletas dentro da seleção brasileira. Isso, acabou de chegar um atleta do Piauí que estava participando agora do Mundial Júnior, que foi na Argélia agora. Fala um pouquinho do handball, como é que o teu sonho começou a virar realidade? Na ausência do principal ginásio, que era o Verdão, tu teve o teu sonho realizado, que é a quadra. Isso. O esporte amador do estado do Piauí tem dificuldade, todo esporte tem dificuldade de achar um local para treinamento e principalmente para competição. É um sonho de todo técnico, é um sonho de todo dirigente, dos atletas, ter um local adequado. E aí a partir disso conseguimos, desde 2010, a cada dia conseguir levantar um tijolo, uma parede, um telhado, e a gente está, estamos na metade desse grande sonho. A quadra já está terminada, está faltando agora as salas de aula para poder finalizar esse grande sonho. Convido a todos, todas as pessoas, todos os alunos, atletas, crianças, adolescentes, que moram em Teresina, que procurem handball, procurem a Escola Paulo Nunes, a Escola Icaí, que a Associação Beneficente de Juliana Esporte Clube, que possam fazer parte do nosso elenco, possam treinar, possam disputar várias competições. Isso tudo de maneira gratuita, certo? Então as portas estão abertas a todo cidadão teresinense e piauiense que queira participar desse grande projeto.